e a senhora me disse que tinha muita brincadeira elenco de humor mas essas brincadeiras tinham muita conotação sexual como que era? sim, sempre teve e é uma coisa que eu acho importante falar se a outra parte da intimidade tem intimidade com quem está fazendo as brincadeiras sexuais eu acho que instintivamente a pessoa pode até continuar mas se é claro que a outra parte não está respondendo não impõe um limite eu acho que o caso é justamente esse a senhora acha que a Daniela não dava essa abertura a mais para o Marços? tenho certeza que não e quando eu falo a piada da berinjela que parece que eu estou falando do PNZ é porque o próprio Marços falava isso no grupo que o pau dele era o maior e as pessoas falavam é o do Machias? é o do Marços? qual pau é maior? e estava todo mundo falando no grupo e ao mesmo tempo falando no privado e eu soltei esse comentário de Deus te deu vários donos isso não quer dizer que eu peguei no pau dele isso não quer dizer que eu quero ver o pau dele pelo contrário se for uma brincadeira que eu soltei eu prefiro continuar brincando com o chefe tarado do que comprar briga com ele essa foi a forma que eu escolhi de continuar me protegendo e eu brinco com os meus amigos assim e eu tenho mensagem de berinjela para vários amigos como amigos também mandam brincando outras coisas e nem por isso a gente tem nada sensual e nem por isso a gente tem nada sensual e nem por isso a gente tem nada sensual